E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês todas as novidades da nova build do Windows 10 Mobile Que foi liberada hoje, no dia... foi na verdade, ontem na verdade, 14 de abril Beleza, tô gravando na madrugada do dia 14 pro dia 15 Então, foi liberada ontem, tá? E essa build aí trouxe dezenas de recursos novos aí pro Windows 10 Mobile Alguns bastante interessantes, outros só funções estéticas mesmo Mas essa é uma das build aí que trouxe mais novidades recentemente Desde o lançamento oficial do Windows 10 Mobile, beleza galera? Então, esse vídeo provavelmente vai ficar bastante longo aí Porque tem realmente bastante coisa pra mostrar pra vocês, beleza? Então, não vou inaugurar muito, já vou mostrar aqui pra vocês logo Primeiramente, queria só informar que pelo menos no começo dos primeiros minutos aí que eu usei Essa build, ela tava bastante estável, tá bom? É uma build preview, como vocês devem saber Então, bugs podem acontecer Então, já fica o aviso aí que durante o vídeo pode ser que haja alguns travamentos Pode ser que faça bastante corte aí Pra tentar não estender muito o vídeo além do necessário, beleza? Mas atualmente, agora, nesses últimos minutos Eu tava brincando aqui com o Novos Recursos Ele funcionou bem, não deu nenhum lag, nem coisa do tipo Só cortando, tá um pouco complicado às vezes Vamos ver se ela se comporta bem durante o vídeo, beleza? Mas eu vou mostrar aí as novidades, então Começando pela central de notificações, beleza? Como vocês podem ver, as central de notificações Recebem aí uma repaginada bem legal nela Você pode ver que os ícones, os textos estão menores Os ícones estão bem mais bonitinhos Então, as novidades nas central de notificações que foi prometida pela Microsoft Estão começando a surgir nessa build, beleza? Tem bastante coisa pra alterar ainda Mas você já pode sentir um gostinho do que tá por vir, beleza? Eu acho que tá tendo um lag aí na tela Não sei se durante o vídeo vai ficar assim Mas aqui porém tá tendo um lag aqui na tela do PC, tá bom? No celular, tá funcionando bem Mas o espelhamento no PC tá um pouco complicado Que é onde eu gravo Pronto, isso só aconteceu nessa build Agora que eu tô vendo, agora que eu tô espelhando Pode ser algum bug aí ou não, beleza? Bom, além desse novo visual Vocês podem ver que tem um agrupamento das notificações Ele tá funcionando bem Então vocês podem ver que, por exemplo, o Facebook Você pode ver que tem três notificações abertas Mas tem um botão aqui, ver mais Isso porque as notificações que elas vão mostrar Por padrão, três notificações do aplicativo E as notificações vão ficar agrupadas aqui embaixo Isso pra não ficar uma tela de bloqueio muito extensa Com várias notificações Você tem que descer lá embaixo, lá embaixo Até achar o que você quer Ele fica mais agrupado aqui só pra economizar mais espaço Isso fica bem legal, beleza? Quando você quiser ver uma notificação mais importante Do aplicativo, só clicar aqui em ver mais Ele vai expandir pra vocês E você consegue ter acesso a todas as outras notificações Outra novidade é que as notificações As imagens das notificações ficaram bem maiores também Procurar aqui um exemplo Aqui, por exemplo, vocês podem ver A imagem da notificação tá bem maior Você consegue ver bem melhor Do sobre o que tá falando Aqui tem um exemplo ainda melhor pra vocês verem Então vocês podem ver que tá bem maior Antigamente a imagem ficava bem pequena Então às vezes era um pouco complicado Saber do que se tratava a notificação Agora ficou bem mais fácil Aqui vocês podem ter E ficou bem melhor apresentado também na tela Vocês podem ver que tá bem mais bonito e elegante dessa maneira Mais uma novidade na central de notificações também Um pequeno detalhe Você pode ver o ícone de recolher E também o ícone de limpar tudo Foi removido Vocês podem ver só tá o texto aqui Não sei se foi proposital isso ou não Mas até que não ficou ruim E sinceramente não faz diferença nenhuma Mas só uma mudança estética aqui Que eu reparei que ninguém falou ainda Outra mudança também É na prioridade nas notificações Se você vir aqui em sistema E notificações e ações Você pode descer aqui embaixo E definir prioridades pras notificações Por exemplo, vocês podem ver aqui que a Cortana Ela tá aqui em cima, certo? Tá como primeira notificação Mas eu posso alterar isso Vamos pegar por exemplo o e-mail Você pode ver que ele tá aqui embaixo Se eu vir aqui procurar o aplicativo de e-mail Então vamos aqui E-mail Tocar sobre ele E colocar aqui Prioridade alta Vocês vão ver que ele vai automaticamente Ser retirecionado aqui pra cima, beleza? Ele não ficou embaixo Em cima do calendário Porque o calendário Eu já tinha colocado como prioridade alta também Então tá os dois como prioridade alta E ele tá dando preferência aqui Para o aplicativo que chegou primeiro Tá bom? Para o aplicativo mais recente Ter notificação, beleza? Caso você queira realmente Que o aplicativo fique lá em cima Você pode colocar prioridade top Só que somente um aplicativo Você pode definir as prioridades, beleza? Aqui no caso tá cortando Por padrão é cortando Sempre vai tá assim No céu vai estar também Beleza? Mas você pode confirmar aqui E aí todas as notificações do e-mail Vai ficar sempre aqui em cima Como prioridade Acima das outras, beleza? Então sempre Se tiver um aplicativo muito importante Que você queira Ter atenção especial pra ele Você pode colocar prioridade máxima Prioridade alta ou máxima Pra ele Pra ele ficar sempre aqui E faço acesso pra vocês, beleza? Você tem que ficar procurando ele lá embaixo Caso ele acabe ficando lá embaixo Certo, galera? Vou colocar aqui como normal Pra mim não interessa muito as notificações Certo? A prioridade nas notificações em si Foram essas Mas tem mais notificações Que é bem legais, galera Por exemplo Na central de ações Que é os atalhos Que você tem aqui em cima Pra ter acesso rápido A algumas tarefas Como lanterna, wi-fi, 3G Essas coisas Você finalmente pode reordenar Da maneira que você quiser Todas elas, galera Só você segurar ela E arrastar Você tem livre acesso Pra reordenar elas Da maneira que você quiser Você pode pegar aqui Por exemplo Economia de energia E colocar ela mais embaixo Aqui Você pode pôr Não incomodar Aqui em cima Por exemplo Você pode reordenar ele Finalmente da maneira Que vocês quiserem, galera Beleza? Deixa eu voltar aqui Pro padrão que eu tava antes Porque eu prefiro Dessa maneira aqui mesmo Assim, tá bom? Mas fica aí Aviso aí Que vocês podem reordenar Da maneira que vocês quiserem Finalmente, beleza? Outra coisa bem legal Também você pode remover Ações que você não usa muito Por exemplo Vocês podem ver aqui Que o VPN não está Mostrando a minha Central de notificações Beleza? Porque é uma coisa Que eu não utilizo Muita frequência Mas caso eu utilizar Posso colocar aqui Pra ativar Ele volta a aparecer Aqui em cima Pra mim Normalmente Certo, galera? Então caso você ache Que tem muita coisa Aqui em cima Coisas necessárias Você pode vir aqui Nesse menu Deixa eu voltar aqui Pra vocês verem Vem aqui em Configurações Sistema Notificações e ações Adicionar e remover Ações rápidas E aqui você vem E desativa tudo Que você acha Desnecessário pra você Certo, galera? Outra novidade Vocês podem ter percebido E também que apareceram Novos ícones Aqui na central No menu de configurações Beleza? Ficou bem mais atreente Dessa maneira Bem mais profissional Bem mais elegante Também, digamos assim Certo? Então ficou algo Bem atrativo aí Pro usuário Fica bem mais fácil Identificar também O que você precisa Por aqui Ainda falando sobre O menu de configurações Galera, teve outras Pequenas mudanças também No local De algumas configurações Beleza? A tela de espera Ou a glance screen Se você preferir E da barra de navegação Foi transferida pra cá Em personalizar Beleza? A barra de navegação Ficou aqui E a glance screen Vai ficar aqui embaixo também Meu celular não tem Suporte a ela Então por isso não aparece Mas já fiquem sabendo Se o celular tiver essa função Ele vai ficar aqui embaixo Em configurações Personalização Beleza? Voltando aqui Em sistema E bateria A gente tem algumas opções A mais também Vindo aqui Nessa opção aqui De uso de bateria Por aplicativo Se você vir aqui E tocar em um aplicativo Qualquer Vamos pegar Por exemplo Lock and Mix Você tem algumas opções melhores Aqui pra otimizar O uso de bateria Por exemplo Você pode permitir Sempre que esse aplicativo Seja executado Em segundo plano Certo? Você pode deixar Que o Windows Otimize isso pra você Ou você pode colocar Pra que nunca seja executado Em segundo plano Dependendo aí Do aplicativo que você quiser Beleza? Temos algumas opções Novas aqui também Você pode vir aqui E conferir Você mesmo Beleza? Outra função muito boa Que tá vindo aqui Em atualização de segurança E atualização de telefone Você tem três Tem duas novas opções Aqui, certo? Horas ativas E opções de reinicializações O horas ativas Foi definir o horário Que você costuma Utilizar mais o celular Começando pelo horário inicial Até o horário final No meu caso Como eu trabalho de madrugada Eu tô muito ativo na noite Então eu costumo usar o celular Mais ou menos umas oito Nove horas Umas nove, dez horas Coloco aqui oito horas Só pra ter uma margem de erro Certo? E eu costumo ir dormir lá Pro meio dia Uma hora Então eu deixo aqui O horário final Uma hora Entre esse horário O telefone vai saber Que é um horário Que você pode utilizar Esse telefone Então ele não vai mais Fazer reinicialização automática Caso eu precise instalar Uma atualização Ou não Pra você Beleza? No caso Tem algum problema Que o telefone Precisa ficar ocupado Pra fazer alguma tarefa Um download específico Nesse horário Ele vai evitar bastante Fazer isso Ele não vai fazer isso Mais pra você Principalmente Reinicializar o telefone Pra instalar uma atualização Já que em opções De reinicialização É totalmente o oposto Você vai definir Um horário Que você não vai usar Seu celular Pra sempre que tiver uma atualização Pra ser instalada Pra ser baixada Ele vai fazer tudo Nesse mesmo horário Beleza? Aqui ele tá desabilitado ainda Não é uma função Que tá completamente Pronta Pra ser usada Mas ele já mostra aqui Que você vai poder Utilizar esse recurso Em breve Beleza, galera? Saindo aqui um pouco Do menu de configurações A gente tem uma outra novidade Da Cortana Bem legal Que é Opa Cortana fechou Que é referente Aos lembretes Das notificações Que ela pode te dar Vou tentar fazer um teste Para vocês Como eu disse Cortana Ela tá se comportando Um pouco Mal Nessa build Aqui no meu celular Então pode ser Que esteja um delay Para vocês Se o delay ficar muito grande Eu vou editar Mas eu vou avisar Para vocês Beleza? Deixa eu pedir Para ela criar um lembrete Aqui para mim Criar lembrete Vou criar um lembrete O que você tem em mente Beleza Testar recurso Quando você gostaria Que eu lembrasse você Daqui 5 minutos Lembrar você De testar recurso As 2 horas E 34 minutos De hoje Parece bom Beleza Beleza Você foi Em uma loja Qualquer Uma loja De roupa De calçado Por exemplo Você viu ali Um tênis bacana Se você queria comprar Mas você não tem dinheiro Para comprar naquele momento O que você pode fazer? Você pode pedir Para a Cortana Te lembrar Para você Se você quer comprar Um sapato No dia que caiu O pagamento Certo? E você vem aqui E tira uma foto Do sapato Só para você lembrar Qual sapato que era Como é que ele era Lembrar o preço dele Alguma coisa Que seja relevante Para você Beleza? E você clica aqui E lembrar E a próxima vez Que a notificação aparecer Coitado Falou aqui Só confirmou Só para mim A próxima vez Que essa notificação aparecer Vai aparecer com uma imagem Igual vai aparecer Aqui para mim Fiz um teste Testar o recurso Beleza? De aparecer aqui a notificação Com uma foto Para mim E também as opções Aqui embaixo Para atrasar a notificação Por algum tempo Ou uma tarefa completa Certo galera? Vou colocar como completa aqui Vai aparecer uma notificação Logo logo mesmo Outra novidade bem legal galera Os emoticons Também foram Alterados Nessa build 5.9 build Com o computador Beleza? Como vocês podem ver aqui Tem novos emojis Bem bonitos mesmo Então realmente A Microsoft caprichou Nessa parte aqui Os emoticons Estão realmente lindos Como vocês podem ver Não tem o emoticon Dedo no meio ainda Mas vou passar uma dica Para vocês aqui galera Se vocês vieram aqui Eu estava até testando Esse recurso hoje cedo Vocês mudaram o teclado Para inglês Certo? Normalmente fica em português Arrasta para o lado Para inglês E digita um palavrão aqui Fuck you Ele vai aparecer o emoticon Aqui para você Certo? Então quando você quiser Mandar esse emoticon Para alguém Altera para inglês Aqui o teclado Escreve essa palavra aqui Fuck you Depois você pode Voltar para o português E digitar qualquer coisa Se você quiser Porque o emoticon Falando só disso Agora que tem vídeo Mais curto no canal Vou tentar trazer isso Para vocês Logo logo Beleza galera? Então vamos lá Outra novidade Que a Microsoft Informou É melhorizar o Microsoft Edge O recurso de copiar E colar Certo? É algo que me incomodava Bastante Nas vídeos anteriores Nessa aqui Eu já fiz o recurso Até nesse site aqui mesmo Para testar Realmente está funcionando Bem melhor agora Porque antes que você quiser Queria copiar Ou colar um texto Deixa eu Opa Deixa eu selecionar aqui Você tinha que selecionar o texto Se quiser Segurar ele Para um tempinho E aí só depois de alguns segundos Ia aparecer a sua opção Para você copiar Agora não Agora aparece que realmente Opa Olha aí A notificação Certo? Daqui eu acabei de criar Vamos clicar aqui em completo Ok? Não preciso mais dela Mas você pode ver Que aparece aqui O botão copiar Aparece logo na hora Você selecionando um texto Certo? É bem mais rápido Ficou bem mais prático Desse jeito E botão colar Também está aparecendo aqui No teclado Que antes não aparecia Você é obrigado Segurar aqui E clicar em paste Ou colar aqui em português Para ele aparecer Isso era bem incômodo Agora não Voltou a ser Como era Como era para ser Desde o começo Né galera? Outra novidade Para mim Uma das mais legais Dessa build também Deixa eu diminuir o volume Que eu não posso mostrar Porque tem referente A música É que os comandos musicais Aqui do player De música Ele ficou disponível Sempre na tela De bloqueio também Vou dar um player Numa música aqui Qualquer Vocês não vão ouvir Porque a música está baixa Como eu acabei de colocar Certo? Mas a música está reproduzindo Deixa eu colocar aqui O player para vocês verem Beleza? Se eu bloquear a tela E na hora que eu vier Na tela de bloqueio Eles vão ver Que eu tenho o player Aqui em cima Então eu posso Pausar Beleza? Pausar Ou trocar de música A qualquer momento Aqui mesmo Na tela de bloqueio Sem ter que precisar Ficar apertando Botão de volume E controlar por aqui O resto de tudo Fica sempre aqui Na tela de bloqueio Sempre que eu faço acesso Bem mais fácil Para você Inevidente ou não Se você tiver Player de música Que o Groove Music For o último aplicativo Aberto ou não Deixa eu colocar Aqui na tela de bloqueio E abrir qualquer coisa Aqui Sei lá A loja por exemplo Beleza? Estou aqui com a loja aberta Na hora que eu bloquear O celular E eu voltar Vocês vão ver aqui Que o player Continua aqui Então eu posso A qualquer momento Aqui na tela de bloqueio Mesmo Dar um play Ou avançar Ou voltar Uma música Ficou bem mais fácil Isso realmente é bem útil E era algo Que o sistema Estava precisando Bastante E a última novidade Que eu posso mostrar Para vocês aqui Tem outras que eu vou falar Também que eu não tenho Muito acesso Porque o meu celular Não suporta Mas que o Feedback Hub Ele agora Ele agora Você consegue comentar Também os feedbacks Dos usuários Assim como era possível Na última build Disponível no PC Beleza? Você pode vir aqui Em uma opção qualquer Você pode vir aqui Estava pedindo Eu vou ter a opção De ver o Wi-Fi próximo Com você Era bastante útil Beleza? Você concorda ou não Você tem alguma informação útil Acrescentar isso Você pode vir aqui E comentar Comentar o Feedback Dele Posso falar aqui Também Acho Muito útil Beleza? Dá um Submit aqui Você pode colocar aqui Também concordo Com isso Certo? E quando você vier aqui Na notificação Você pode ver aqui Que tem um comentário seu Beleza? Acrescentando alguma Informação bem útil Para esse Feedback Do outro usuário Beleza? Você pode informar ele Caso tenha algum recurso Que já tenha sido resolvido Você pode informar ele Que já foi resolvido também Você pode interagir melhor Com os outros insiders Para informar melhor eles Para tentar ajudar melhor A Microsoft Beleza, galera? Então essas são as novidades Que eu posso mostrar Para vocês Mas tem umas outras Que eu vou citar Para vocês Beleza? Eu não consigo mostrar Porque meu celular Não suporta Certo? Primeira delas Suporte ao cabo Internet via USB Então se você tem Um Lumine 950 Um Lumine 950XL Ou algum outro celular Com Windows 10 Mobile Que tenha suporte De tecnologia On the go Certo? Que você consegue ler Por exemplo Pendrives Impressoras Através do cabo USB Você pode também Conectar a internet Via cabo Através do cabo USB Lógico que você precisa Ter um adaptador Para isso Beleza? Mas o Windows 10 Mobile Já suporta isso Então fica bem melhor Caso você tenha Faça o Wi-Fi Com sinal ruim E tal Você tem uma internet Via cabo Com velocidade Bem superior Você pode comprar Um adaptador USB Para a internet E conectar No seu celular E ele vai conectar Normalmente Beleza galera? Outra novidade também É que aqui na tela De bloqueio Se o celular Não for igual ao meu Que ele possui Que ele possui Os botões físicos Aqui embaixo Do botão voltar O home E o botão de busca Se o celular For a tela O botão projetado Na tela No lugar do botão De voltar Vai ter o botão Da câmera Então fica aí Um fácil acesso Também Um acesso bem mais simples A câmera Do seu dispositivo Beleza? Somente em dispositivos Com botão projetado Na tela Que eu me lembro agora 950 950 XL 730 640 E alguns outros Também Não vou lembrar Todos de cabeça Agora São muitos Mas você deve saber Do que eu estou falando Certo galera? Então vai ter um botão De câmera Logo aqui embaixo Que facilitando aí O seu caminho E outra novidade também Que está chegando aí Que não foi disponível Nessa build ainda Mas está chegando Muito em breve galera Bem útil também É que você vai poder Finalmente responder aí As SMS Do seu celular Pelo PC A Microsoft informou Que está chegando Ainda não foi liberado Nessa build Que você tem que ter A última build No celular E no PC Para essa função For habilitada Só que por enquanto Não está disponível Nenhuma das duas Beleza galera Mas está chegando aí A Microsoft Já informou Que logo logo Esse recurso Vai estar disponível Beleza galera Quanto aos bugs Galera Eu não sofri Nenhum bug Assim Uau Muito grande Só cortando Mesmo que ela estava Demorando para responder Mas nesse teste Que a gente fez Aqui você pode ver Que ela já está Um pouco melhor Apesar de não ter abrido Agora Vamos ver se ela vai abrir Beleza Abriu já Antes ela não estava Funcionando muito bem Eu mandava um comando Ela demorava quase Dois minutos Para responder A Microsoft Formou que o Messenger Não está abrindo Eu não fiz um teste Vamos fazer um teste Aqui para ver Piquei no Messenger Vamos ver se ele vai abrir Realmente não está abrindo o Messenger Bem chato A Microsoft Formou que você consegue Abrir ele pelo aplicativo Do Facebook Indo pelo atalho dele Vamos dar uma olhada Aqui se isso funciona Realmente Aqui Toquei no Messenger Beleza Ok Abriu novamente Então fica aí O aviso Caso você tenha Problema com o Messenger Abre o botão do Facebook Beleza Toca no botão do Messenger Que ele já deve Abrir para vocês Beleza E outro problema Também que ela informou Que o aplicativo Do Twitchun Que é um cliente Para Twitter Ele não está funcionando Também nessa build Então se você é Fã desse aplicativo Fica o aviso Que ela não vai funcionar Nessa build Também Eu não tenho ele Beleza Eu acho que eu não tenho ele Deixa eu confirmar aqui Não Eu tenho em Twitter mesmo Que eu acho Para mim já é necessário Já é o suficiente Mas caso você use o aplicativo Do Twitchun Ele não vai funcionar Nessa build Beleza Pelo menos por enquanto Talvez como a atualização Do aplicativo Ou na próxima build Do sistema Isso seja corrigido Mas por enquanto Você vai ter que ficar ausente Desse aplicativo Se você for realmente Usuário dele Beleza galera Então isso Essas foram as novidades Do vídeo de hoje Beleza Dessa build de hoje Liberada ontem São bastante coisa mesmo Espero que o vídeo Não tenha ficado tão longo Quanto eu acho que ele ficou Beleza Mas espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha aqui embaixo Por favor galera Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Que isso me ajuda Para caramba Copia esse link E manda o inbox No message No whatsapp No facebook Para quem você acha Que vai gostar desse vídeo Uma coisa que você pode fazer Para me ajudar também Recomendo esse vídeo Para sites Se você é fã de algum site De windows Recomendo esse vídeo Para você publicar No site deles Que isso vai me ajudar Para caramba também E consequentemente Também vai ajudar o site Certo Porque vai ter Vai gerar mais visualização Para o site também Bem ou mal Toda a matéria conta Certo E é isso aí galera Vou ficando por aqui Qualquer dúvida Deixe nos comentários Aqui embaixo E não se esqueçam O canal Inchester Ajudar pessoas E ensinar coisas É um negócio da família Tchau tchau pessoal Até a próxima Fui Tchau Tchau